Momento Eduardo Faro, valeu Belém, até o ano que vem, tamo junto, valeu, é isso aí Eu sei que às vezes dá vontade de parar É, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história pra agora desistir Caso aconteça, deixe o cansaço pra trás e nunca se esqueça Por aqui não há tarde demais, então mire as estrelas e salte o mais alto que der Tome distância e faça o melhor que puder Só não se permita viver na sombra do talvez Porque aqui só se vive uma vez Muitos mendos vão tentar te segurar Muitas vozes vão dizer que não vai dar Sempre persista Não importa o que vão dizer Só nunca desista do sonho que existe em você, Belém Então mire as estrelas e salte o mais alto que der Tome distância e faça o melhor que puder Só não se permita viver na sombra do talvez Aqui só se vive uma vez Vença seus medos Você é capaz de voar por cima das vozes Que gritam pra você parar Não há nessa vida Algo que não se possa alcançar Você só precisa ir buscar E encontrar na persistência seu valor E apesar do seu cansaço, sua dor Nunca se entregar Nunca se entregar Então mire as estrelas E salte o mais alto que der Tome distância Tome distância e faça o melhor que puder Só não se permita viver na sombra do talvez Porque verboa Aqui só se vive uma vez Vença seus medos Você é capaz de voar por cima das vozes Que gritam pra você parar Não há nessa vida Algo que não se possa alcançar Você só precisa ir buscar Boa noite, Deus abençoe Muito obrigado, até a próxima, valeu!